Oi, galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem, com saúde e repleto de muitas bênçãos da parte do Senhor. E, gente, pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cida aqui do ateliê Cida Crochê. E hoje eu quero mostrar pra vocês essa combinação que está maravilhosa, tá? Tô segurando o celular, porque eu não quero... Eu tava fotografando, então já aproveitei aqui pra vir mostrar pra vocês de pertinho essa lindeza, tá bom, minha gente? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas pra não perder nenhum dos novos vídeos que estão sempre subindo aqui pro nosso canal. O meu prazer e o meu intuito aqui é tá incentivando você, tá bom? Porque a gente sabe que o mundo do crochê não é fácil pra ninguém, o mundo não está sendo fácil e o do crochê pior ainda, né, gente? Mas a gente não pode desistir, então eu quero sempre tá vindo aqui pra tá motivando vocês, tá bom? Tá incentivando com uma cor, com uma palavra, mas que vocês sejam sempre incentivados a não desistir jamais. Porque os nossos sonhos, gente, as realizações dos nossos sonhos, elas dependem de nós. Então a gente não pode desistir jamais, por mais difícil que esteja a situação, por mais complicada que esteja. Mas vai passar, gente, vai passar, tá bom? Tudo na vida passa, tá bom? Eclesiastes 3 e 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se você está passando aí por um momento difícil, uma situação complicada, não se preocupa não, tá bom? Porque vai passar e logo, logo você vai tá aí voltando com tudo, tá bom, gente? O segredo é não desistir. E vamos parar de enrolação e eu quero mostrar pra vocês esse jogo maravilhoso que eu acabei de finalizar e estava aqui fotografando, tá bom? Esse aqui vai pra Parecida do Norte, tá? É de uma cliente minha. Não é só esse, tem mais coisas pra ser finalizadas dessa cliente. Mas eu acabei de finalizar, estava fotografando aqui e já vim mostrar pra vocês. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou levantar aqui o celular, tá bom? Olha só. Olha a perfeição que é isso, gente. Olha essa combinação. Esse azul é um azul claro, tá? É da Bandeirante, tá, gente? Digamos que é o azul bebê da Bandeirante. Porque ele é um azul muito, muito lindo, gente. É essa cor que está mostrando aí pra vocês. Eu tô gravando aqui no quarto e eu tô de frente pra iluminar, pra janela. Então, tá dando pra vocês verem direitinho. O rosa bebê é um pouquinho mais escuro que tá mostrando aí pra vocês, tá? Mas é muito lindo. É o rosa bebê de Barbante Bebe. E agora, minha gente, deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, é o Sere... Não é o Sereia, não, gente. É da Milano, que eu esqueci agora como que é o nome dessa cor aqui. Sereia. Eu acho que Sereia é do... Do Barroco. Esse aqui é Milano, tá? E esse daqui é... Gente, eu não sei que verde que é esse. Eu não lembro. Mas eu vou trazer um vlog pra vocês mostrando tudo certinho, tá bom? Falando os tamanhos, gente, esses tapetes ficaram enormes. Mas eu não resisti e quis vir trazer logo pra vocês esse vlogzinho aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês estarem aí se inspirando, fazendo e vendendo. Porque essa combinação de cor é um sucesso de venda lá no meu Instagram. E, minha gente, não é essa cor que eu faço lá. É um azul mais claro, que é o azul bebê da Bebe, tá bom? Mas eu não tinha ele. Então, eu usei esse daqui porque eu tava com 2kg dele. Então, abri um pra fazer essa encomenda. Pra não ter que fazer pedido de novos fios. Que esse ano, minha gente, eu não quero mais comprar fio, tá? Eu não quero porque eu preciso levantar um valor aí. Então, eu tenho que trabalhar bastante pra poder estar levantando sem comprar nada. Usando o que eu tenho. Tenho bastante. Eu tenho um estoque que tem muito barbante. Então, tô usando os que eu tenho. Então, gente, eu gastei. Eu vou falar pra vocês a quantidade que eu gastei, tá? Porque o que me sobrou de 1kg foi bem pouco. Porque esse fio, ele é bem grossinho. Então, ele dá um peso e um caimento. A peça é maravilhosa, minha gente. Sabe aquela peça que você joga e ela lacra? Coloquei aqui minha etiqueta. Tá? Cada tapete desse ficou medindo mais de 70cm. O outro tá aqui dobrado. Pra vocês verem. Olha só. Isso aqui, gente. Olha a grossura desse aqui. Então, ficou bem grande, tá? E a tampinha do vaso. Olha que coisa linda, minha gente. Essa tampa de vaso tá maravilhosa de linda. Olha só. Fiz assim a redinha e ficou muito linda. Então, como eu tô aqui no chão, tá bem ruim pra me gravar. Falar pra vocês tudo certinho. Eu vou trazer um vlogzinho, tá? Falando quanto que eu gastei de material neles. O que que eu gastei. O rosa é bem pouco que você gasta. O que mais você gasta é o azul. Tá bom? O que eu mais gastei foi o azul. E... Esse modelo é lá da nossa saudosa Cláudia Cardoso. Tá bom, gente? É o tapetirene. Jogo de banheira irene. Não é tapetirene. Não sei. Tá? Com esse bico maravilhoso. Que é o bico encanto. Acho que é isso, minha gente. Não sei. Mas é da Cláudia Cardoso. Tá bom? Nossa saudosa Cláudia Cardoso. E, gente. Eu tô ofegando. Porque eu fico cansada. Tava tirando bastante foto aí. Abaixando. Levantando. Então, eu fico bem ofegando. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui. E logo, logo eu vou trazer o vlogzinho falando pra vocês tudo certinho. Medida. Peso. Tá bom? Quanto que eu gastei de material. E as cores certinhas. Pra vocês estarem aí fazendo também. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tem um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada. Tchau. Tchau.